Música Make-off da Bia gente Música Música E aí, meus amores Vocês também, espero muito que sim Bom, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje tá um vídeo bem diferentão Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu final de semana Vou fazer um vlog, tá bom, gente? Então, que eu tô aqui com a minha família no carro Então, oi, essa aqui é minha irmã, essa aqui é minha sofrinha E os rapazes estão lá na frente Oi! Então hoje, gente, eu vou compartilhar o meu final de semana com vocês Tô saindo para ir lá no centro de Belém, tá? Eu moro em Belém, no Pará Então hoje eu vou lá mostrar uns locais bem turísticos E vou aproveitar, gente, tirar umas fotinhas Minha irmã tá indo comigo, porque ela vai tirar as fotos minhas E acho que ela não tirar uma foto de mim Pra funcionar, pô E eu tô aqui já com o vestido da Shen, que eu comprei E ignore o barulho aí E tremelique, porque assim, gente, já tô aqui no carro Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Porque vocês pedem muito vlog E eu quase não saio de casa, gente Isso é realidade Então o momento que eu tiver, assim, a oportunidade de sair Eu vou compartilhar tudo com vocês Então se você gosta desse estilo de vídeo Já vai deixando o seu like E se inscrevendo aqui no canal Pra você não perder nem o vídeo que sair E é isso, gente Vem aproveitar esse dia aqui comigo E assim, gente, já tô aqui no canal Então gente, já estamos aqui caminhando O canal é muito nosso, você não é? Eu é? Olha o pessoal lá atrás Dá oi Dá oi aí, galera Oi! Isso aqui, gente, ó São os pontos turísticos Lugares antigos Aqui nós estamos na Estação das Doca Eu peguei o celular da Bia, gente Era pra ela estar fazendo isso Mas eu tô fazendo por ela Olha o look dela Ó, toda chique Eu tô ouvindo a sepa pra eu tirar foto, né? Então... Ah, é, né? Tá baixando o aplicativo Porque eles estão pedindo aqui o... Carteira de vacinação Conseguimos entrar, gente Bom, manas Vamos de dublagem Como é um local muito movimentado Então tem muito barulho Contenho músicas que vão cortar a minha monetização Então eu não consegui realmente conversar com vocês Falar o que é, as coisas, enfim Onde eu estava era lá na Estação das Docas É um ponto turístico bem conhecido aqui em Belém do Pará E a cidade que eu moro fica uma hora e meia Mais ou menos de viagem Então quase eu não vou muito para Belém Porque, assim, é um pouquinho longe, né, gente? Mas eu tirei esse dia para passear com a minha família E também aproveitei para gravar este vlog maravilhoso E também aproveitei para tirar umas fotos maravilhosas Lá pro meu vídeo do meu Instagram, mulher Se tu não me segue, eu vou deixar passando aí para você Ir lá me acompanhar também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, a gente está aqui na Estação das Docas Né, amor? Eu moro em Belém, mas eu não conheço os locais por isso É um dos pontos turísticos de Belém A gente já almoçou Aí eu estou tirando umas fotinho E aí quando eu finalizar as fotos Eu já vou para outro local E eu estou compartilhando tudo com vocês, tá bom, gente? Então é isso aí Tchau, tchau Bom, gente Gente, eu já estou em outro local Eu estou agora aqui no... Mô, me faz companhia Porque se eu ficar sozinha Eu fico com vergonha Mangal das Gaças Aqui é a realidade, gente Aqui é o Mangal das Gaças Eu já até troquei de roupa, olha Porque eu vou... Agora a gente está combinando Agora a gente está combinando Porque eu vou tirar mais fotos, gente Eu tirei muita foto lá no... Onde é que a gente estava? No Estação das Docas Estava na Estação das Docas Eu tirei muita foto, muita foto linda Me acompanhe lá no Instagram Que eu vou deixar tudo lá, gente Eu vou postar... Engraçado, eu tirei mais de mil fotos Não, eu fiz tanta foto Mas tirei bastante foto Só para postar uma ou duas fotos No meu feed Enfim, então eu estou aqui, gente Eu vou tirar mais fotos Depois a gente vai comer alguma coisa É... Veredar alguma coisa E depois eu vou... A gente vai para outro local depois? Não sei Pois é Seria o lanço último Porque o outro local É... A gente ia perder aqui Porque aqui tem horário para fechar A gente pode voltar para a Estação das Docas No caso do Forte Castelo, né? Gente, olha esse local lindo É muito maravilhoso aqui, gente Eu amo vir tirar foto aqui Então eu vou tirar umas fotos aqui E a gente vai comer aqui, gente Tem uma cafeteria muito linda Eu amo café, gente E eu coloquei esse look Só para tirar foto nessa cafeteria Eu não estou conseguindo falar muito Porque é muito barulho E o ambiente que eu estava Tem músicas que podem ter direitos autorais Então por isso que eu não quero estar falando muito E a minha monetização cancelada E não é isso que eu quero Dá oi para as meninas Oi, menina A cafeteria que ele é louco para ir, gente Tá louco para ir aí, né, vida? Aham Vou mostrar aqui, gente O ambiente para vocês Gente, aqui é muito lindo Eu moro aqui em Belém do Pará Eu nasci aqui há 20 anos E eu vim aqui uma vez Já depois de adulta, né? Bem recente Foi ano passado E eu fiquei assim, muito chocada Porque eu nunca tinha vindo aqui E tipo, como assim? Eu moro aqui e nunca vim aqui Olha, meu Deus Olha, meu Deus Gente, que eu tava lindo Esqueci a tua hora O que você está achando do vlog, amor? Me conte É muito bom, né? É diferente É um conteúdo muito diferente De passeio Interagindo com... Tá trabalhando aqui Interagindo com as pessoas É bacana Muito bom esse momento Para a gente também mostrar um pouco da nossa cidade Enfim, gente Eu espero que o vídeo fique bom Porque eu nunca... Quase eu não gravo o vlog Então pra mim é algo muito novo, tá, gente? E assim, todo mundo fica olhando Eu falando E é isso E assim, todo mundo fica olhando E assim, todo mundo fica olhando Enquanto eu estava belíssima lá Tirando as minhas fotos O Leonardo foi mostrar um pouquinho para vocês Conhecer o ambiente O local lá Que se chama Mangal das Gaças É um ambiente muito lindo E em seguida a gente foi tomar um cafezinho Nesse ambiente maravilhoso Que eu queria muito ir E o Leonardo principalmente também Porque o menino é louco por café, mulher E eu aproveitei também E tirei umas fotos maravilhosas Como eu disse lá para o meu Instagram Foi um passeio em família Assim, gente Eu estava precisando muito Tirar esse momento Para passear, relaxar Mas ao mesmo tempo também Foi um passeio em trabalho Porque eu produzi vídeo para vocês Tirei fotos, tá, gente? Então assim A vida é assim De blogueira, né, mulher? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.